Olá, muito prazer. Eu sou Murilo, especialista em VR Brasil. Muito prazer pra quem me conhece, eu sou o Lu, velho. Eu trago muito conteúdo, a gente fica, a gente pede muita coisa variada. E olha só, vou estar começando aqui a trazer muita coisa de VR também, porque eu comprei o Oculus Rift, velho, eu paguei muito, claro, 4 mil reais aqui no Brasil, um absurdo. E, velho, tem muito jogo no mercado que os youtubers brasileiros não fazem. Então eu falei, cara, eu vou fazer. Ok, começando hoje o jogo de terror. Por favor, editor, musiquinha dramática, já bota aqueles efeitos assim, preto e branco. Você aí, tem medo? Você tem medo de jogo de terror? Se você tem medo, eu me cago de medo, tá ligado? Então é por isso que hoje eu tô com essa fraldona aqui. Mentira, não tô com fralda não, mas deveria. Porque é o seguinte, cara, nem em jogo normalmente sem Oculus Rift eu já me cago de medo de jogar jogo de terror. Agora imagine você lá. O cara que você coloca esse óculos, mano, você se transporta pra esse novo mundo. Então vai ser um cagaço muito maior. Mas, ó, olha só. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você quer ver mais jogo aqui de realidade virtual? Já se inscreve no canal. Já clica no joinha, ó. Clica aí, ativa o sininho. Porque, ó, quando você clica no botão de se inscrever, agora o YouTube tá fazendo um som diferente. Quer ver? Testa aí. E esmaga também o like aí. O seu joinha, cara, é uma forma de incentivar o meu trabalho aqui. E também me ajudar, cara, a pagar esse investimento aqui pra trazer conteúdo pra vocês, beleza? E vai ter muita coisa variada. Não vai ter só terror, não. Tem um jogo, cara, de guerra sensacional. É muito realista. Você monta a sua arma, você faz muita coisa. Então, você só vai conseguir assistir esse vídeo se for inscrito aqui no canal. Então, se inscreve aí e vamos pro vídeo de hoje. Porque o meu amigo Eduardo vai estar me ajudando hoje aqui pra não passar cagaço sozinho. Então, Edu, cara, você vai ser minha companhia aqui, né, mano? Vamos passar cagaço juntos. Tão fechado, tão fechado. Então, bola lá, rapaziada. Vamos se teletransportar para uma nova realidade. Tá, tem uns barulhos já, Edu. Ok. Ele falou que a gente tem que achar um novo trabalho, não sei o que, alguma coisa assim. Mas já estamos aqui no jogo. Sim, a princípio tá tudo de boa. Ei, Tony, você está aqui? Ei, Tony, cadê você, brother? Ei, então é isso, Edu. Essa é o aprendimento de nossa casa. Olha só o meu setup gamer aqui, mano. Aí, ó. Estou de boa aqui trabalhando, ó. Editando uns vídeos, gravando uns gameplay. E pior que parece um pouco, hein, Edu, ó. Dois monitorzão. Parece o meu ali. O que a gente tem aqui também, Edu? Eu quero pegar os itens, velho. Eita. Apaguei aqui. Ok. Vou fazer um som. Vou tocar com a esquerda porque eu sou ousado, ó. Sabe qual que é que eu estou tocando? Solta, cara. É, é, é. Vamos deixar aqui, boa. Relaxa. O que mais, cara? Pô, é muito legal que a gente pode interagir com tudo, Edu. Ó. Caramba, não é Starbucks. Não gostei. Liga, liga, desliga. Não tem nada. Tony. Tony. Ei. Tu tá aqui, velho? Edu. Oi. Não tem Tony aqui não, velho. Tá. Opa. Olha ali nessa frente. Deixou o Tony. Tô esquerda aí, eu tô esquerda. Eu vi a arminha ali, mano. Mas o Tony, mano. Aí, Tony. Caramba, velho. Você deixa tudo... Eu tenho que fazer tudo nessa casa? Esse Tony, mano, é um vagabundo, tá ligado? Olha, deixa até uma arma aqui, Tony. Que isso, velho? Eita, Edu. Tirei uma bala. O negócio tá armado mesmo. Pensei que era de brinquedo, velho. Tony, o que você anda fazendo, velho? Tony. Eu nem te conheço mais, cara. Você trouxe uma arma pra casa? Seu louco. Cara, esse garfo aqui. Não consigo pegar. Edu. O que eu vou fazer com esse Tony, mano? Sei lá, velho. Mano, o cara... Ó, primeiro. Ele começou deixando lixo em casa. Certo? Tive que jogar tudo ali. Ainda tem mais um copo aqui, ó. Filho da mãe. E depois, cara, ele vem com arma em casa. Ele sabe que eu sou contra arma, velho. Eu não consigo nem colocar esse pente aqui. Como que eu faço? Vê se não tem que destravar primeiro. Talvez. Será? Não sei. Aqui, ó. Ah, guardei a arma, velho. Agora estou armado. Ok, tudo bem. Agora você tá pistola. Aqui. Uma panela. Uma faca. Opa! Tem como guardar isso, não tem? Tem! Ah, garoto! Estou me preparando, hein? Aqui mesmo tem como guardar a panela também. Será? No Pobjida. Pobjida. Agora nas costas. Na bundinha. Não tem, não tem como, não. Tá bom. Mais uma latinha. Ó, dessa vez amassada. Opa! Olha isso, Edu! Que animal! Caramba! Adorei, 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 adorei. Olha só! Vai fazer um fogo. Ah, garoto! Que legal, mano. Será que tem como acender aqui? Não pega. É cooktop isso daí. Não vai funcionar, né? Bom, mas eu tenho uma luz aqui. Tem como guardar esse negócio? Tem que ter. Não tem como. Tá bom. Nossa, derreteu tudo. Como assim? Que coisa não dá a ver? Realismo. Eu acho que ele não tá aqui na cozinha, Edu. O nosso querido amigo Tony, velho. Esse palio tá nesse quarto aqui, hein, velho. Vamos dar uma olhada? Tony! Ei! Já falei pra você não trancar a porta, mano! Eu acho melhor respeitar um homem quando ele sai de porta fechada. Vamos dar uma olhada aqui no lado de fora. Morando bem, hein? É. Uma boa localização, né? Nada mal. Tá bom. Aparentemente o Tony deve estar aqui, mano. Tá trancado. Ei! Meu celular. Ok. Como que eu atendo, Edu? Atendi. Alô? Eu só passei na porta. Onde você está? Cadê você? Eu deveria ter esquecido de você. Você vai ter que me dizer sobre a sua viagem por no final. Falando de que, eu estava na minha forma para pegar alguns chineses de banho para no final. Eu espero que isso seja bem. É tão triste. Eu te amo. Eu te amo também. Oh, hey, antes de eu deixar você ir, o Tony apareceu para fixar a porta do quarto? Eu só tentava abrir e, uh, está fechado. Ele apareceu apenas quando estávamos saindo. Ele disse que ele iria substituir a porta, então eu assumi que ele ainda está aqui. Talvez ele voltou para o seu ofício para pegar algo. Ok. Ah, aparentemente, a gente tem uma namorada, cara. Estou ligando de novo. Eu estou jogando, mulher! Ah, não! Não! Atende, atende, atende a mulherzinha antes que ela desligue. Aí, beleza. Entende, aí. Alô? Alô? Alô, escuta, escuta para mim. Há um acidente. Teve um acidente. Vocês estão bem? Vocês estão bem? A polícia. Ok. Ele estava mordando eles como um animal. Atiraram nele. Ela está com o Tony? Ah, ok. Não sei. Falou que está vindo para casa. Estava junto com alguém. Você escutou isso, né? Sim. Ele perguntou se vocês estão bem. É, então. Eles estão vindo para casa, aconteceu alguma coisa que a polícia ficou de cara, né? Foi isso, Edu? Sim. Pelo menos algum ser humano estava agindo como um animal. Como um animal, mordendo os outros. Ok. Eu quero ir para o meu quarto, cara. Vai, vai, vai. Ah! O que eu faço? Não consigo entrar. O Tony era para ter mudado a fechadura, não mudou, velho. Liga a TV, Edu. Tá desgraça. Que gelinho, mano. Não estou atestando nada, mas está muito alto esse barulho aqui. E vamos direto para a notícia. Breaking news. Biotech has once again come under fire after failing to release a statement on what caused the explosion at their facilities. It has been a week since Dr. Miranda Faye, who is heading up their research department, was found dead in her downtown apartment after accusations were made that Biotech and Faye had been able to circumvent the F... What? Que? Contagion disease warning. Eita preula! Disease é doença. É um alarme de doença contagiosa. Eita preula! Meu Deus, dá um aviso desse na TV, na vida real. É o fim dos tempos, rapaz. Sim, adeus. Emergência alert system. Cara, veja o que é isso. Eita. Que a polícia... Começou no hospital, velho. Bebou, hein? Toda dança começa no hospital, mano, é... Ó, extremamente violento. Não é possível evitar qualquer um, mas sintomas. Nesta hora, essas cidades estão sob a quarentena até mais notificação. Ok. As a segurança e precaução, as cidades próximas estão advogando os cidadãos de ficar em suas casas até que a situação se tratasse. Estou se acostumbrado por mais detalhes e instruções. Eita, pera... Eita, tiro! Pensou o pipoco. Ok, tamo ligando. Ok. Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Ai, 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 ai! Mano! Parece que eu tô no Rio de Janeiro, velho! Eita! Mano! Quarentena! Quarentena, velho! Eita, peraí, a porta do quarto ainda está fechada. Oh! Antes de sair, Tony me deu uma nova chave. Eita, peraí, tem uma chave extra, aonde que está? Eu sei, ela falou que tem um negócio no sofá, velho. Aonde ela falou no sofá? Couch, não sei o que. Couch, couch é sofá, velho. Será que é under, embaixo? Mano, pega a tua montanha, que agora você vai funcionar. Mano, não, calma aí. Pessoal, o que é que está acontecendo? Aí, ó! A chave! Ah, ele estava procurando. Vai lá. É a última porta lá da direita, né? Eita, velho. Essa daqui, eu acho, ainda. Sim. Olha a cachorrada. É aqui, velho. Tá abrindo, tá abrindo. Conseguimos desentrancar. Ok. Meu Deus, Edu! Eita! Tony? Tony, você está bem, mano? Edu, não quero entrar lá, não, mano. Meu Deus do céu. Ok. É isso. Agora que a gente precisa do quê? Sabe do quê? Da panelona, velho. Da panelona ou da pistolona que estava ali, né? Da pistolona também. Eu preciso daquela faca, mas a faca não consigo pegar porque eu derrubei ela, velho. Panela. Vamos se garantir, né, Edu? Sim, mano. O Tony está meio... Bebo. Eita, tem sangue. É. Tem sangue. Errou, meu irmão. Tony? Tony! Tony, não! Você está bem, mano? Eita, pelo Edu. Ei, des... Eita, desgrama. Ai, 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 ai. Mano. Tony! 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 Sai, Tony! Seu filho da mãe! Sai, Tony! Ai, 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 ai. Pegue a minha arma! Ah! Sai, Tony! Oh! Oh! Meu Deus! Meu Deus, você decapitou o Tony, velho. Essa parela é muito boa, mano. É tramontina, certeza. Eita, pelo... Só foi falar, tá vendo? Muito boa. Tony! Será que ele está bem, Edu? Tony? Mano, até poderia estar se ele tivesse com uma cabeça. Mano, essa arminha aqui não é de nada, mano. Essa arminha não é de nada, velho. Parece uma Nerf. É uma Nerf. Mas tem fumaça. Que tipo de Nerf é esse que tem fumaça, velho? É Nerf 2.0. What the hell? Vamos ver se quebra alguma coisa. É Nerf mais 18. É Nerf, velho. Eu tentei matar um zumbi com uma Nerf, mano. What the hell, bro? Jogar fora, Skinner. Não adianta nada. Olha aí a Nerf. Lixo de arma. Mano, não era pra ter um bebê na casa? Tem um berço aí, velho. Opa, munição. Ok. Opa, agora sim. Agora eu tenho. Agora sim. Como é que a gente faz? Será que a gente vai embora? Ou aqui está aberto agora? Vamos ver. Não, continua trancado. Tentei lá pro corredor. Acho que é o corredor o esquema, né? Eita! Meu Deus! Meu Deus do céu! Cadê minha arma? Mano, eu juro que meu coração gelou agora, velho. Vem aqui. Cadê? Meu Deus! Mano! Ô, galera. Mano, minha cadeira foi tudo pra trás. Cara, eu queria que a galera tivesse feito isso. Vamos pegar alguma coisa dele aqui. Parecia um soldado, talvez tenha um loot. É, então. Eu queria a loot dele, velho. Acho que não tem nada. Mano, minha arma, cara. Eu esqueci do que tem que puxar, velho. Tem um cara ali, ó. Meu Deus. Caraca. Meu Deus, mano. Tem sombra lá, Edu. Olha lá, ó. Mais um cara morto ali. Mano, esse negócio se espalhou muito rápido, velho. E agora, Eduardo? Agora vai ter que dar a casa. Tem que tentar ver se tem loot aí. É, às vezes tem bala. Ah, deixa eu pegar essa arma, velho. Tô olhando pra trás e ver pra ver se não vem alguém. Ah, desgraça! Você não me ajuda em nada! Filho da mãe. Ai, ai, ai. Edu, tô com muito medo, velho. Olha a música, olha a música. Olha a música, mano. Meu amigo. Eita, tá vivo. Deixa ele ou mata ele? Mata ele, ele tá indo pra você. Ah! Aí. Caramba, cara. Acho que tem alguém dentro. Eu acho que tá fazendo barulho ainda. Tá morto da mãe. Fica morto. Tem alguém na porta, mano, batendo na porta. Eita. Caramba, velho. Eu não quero mais jogar, não, Edu. Eu vou assim, velho. Ah, sai daí, velho. Sai daí. Nossa, mais um ali. Eita, priola! Eita, priola! Tem dois! Dois, Edu! Ai, ai, ai. Sorte que a mira ainda tá... Quantos que eu tenho de bala ainda? Eu não sei. A mira tá como? Tá com a cavala. Tá, priola! Caramba, mano! Caraca, dois HS pra matar um zumbi, velho? Porque o cara tá com um negócio na cabeça, velho. Eu queria pegar a lute. Eita, tem gente lá, ó. Pra onde que eu vou, Edu? Não sei. O elevador não tava estragado. Sei lá, mano. Tá vivo ainda, né? Eu sei. Não, tá fazendo barulho. Tá. Menos mal. Filho da mãe. Ó, tem analgésico ali. Aqui, ó. Unição. Analgésico. Tenta tomar ele, vai. Tomei, tomei, tomei. É, Eduardo! Ah, garoto. Garoto é brabo, velho. Tá bom, tem mais 15 bala, então, Edu. Mais 15 e mais 15 aqui. Filho da bala. Já é um bom começo. Tudo bem. Meu amigo, meu amigo. Tem um cara lá, tá vendo lá no fundão, ó. Mais um aqui, se levantando. Eita, bro. Meu Deus. Jesus, pai do céu. Me ajuda. Calma, que ele tá vindo. Gabriel, eu esqueci de puxar o gatilho, velho. Ah! Não posso esquecer disso, Edu. Sorte que eles não são muito raros. Ai, ai, ai. Mais dois, velho. Eita. Eita! Eita! Minha da mãe! Meu Deus, eu tô com cagaço! Cuidado, tem que apertar o botão de tirar. Carregar. Puxar. Boa. Edu! Cagaço, mano! Mano, corre, corre, corre. Ah, não é... Não é jogo ficar matando todos os zumbis se vê pela frente. Mas eu quero o item, velho. Engraçado. Arma, guia, Edu! Boa! Crossbow. Mano, não quero mais jogar, velho. A galera tá se perguntando, pô, mundo, por que isso tá tão baixo que eu tô jogando sentado? Se eu jogar de pé, galera, eu passo mal, velho. De tontura, cara. Desite ali, Edu. É, eu acho que ela vai até peixar. Guarda aqui, sim. Opa, o que aconteceu? Uh! Que experiência, mano! Eu tive um cagaço ali, acho que duas vezes que eu tive dois cagaços. Primeira hora, quando eu fui sair da porta, a mão do zumbi, eu fiz isso aqui, ó. Eu tava aqui sentado, jogando. Eu fiz isso aqui, ó. Não é, Edu? Sim. E a outra foi quando eu, tipo, entrei naquele quarto lá e vi os caras das costas e eu... Ah! Não faria! Nossa, velho. Foi um cagaço inacreditável. Mano, até eu me assustei, velho. Foi legal, né? Sim. Foi legal, foi legal. Então, se gostaram, já sabe, se inscreve aí, deixa o seu like. Até o próximo jogo e deixa sugestões de jogos pra eu jogar aqui. Valeu! Tchau, tchau.